Pessoal de casa, vou mostrar pra vocês um negócio aqui, ó. Aqui tem duas gemas. Essa pequenininha aqui é do Pastor Gilberto, tá? Uma pedrinha minha que eu trouxe pra fazer a análise. E essa aqui não é minha, não é do Pastor, mas é uma turmalina, ó. 100% parecida com a Paraíba. Olha aí. Essa é uma gema que chegou pra gente como turmalina Paraíba, né, Pastor? É uma gema que a gente usa aqui nos nossos cursos pra fazer a análise, pra demonstrar qual que é a diferença de uma Paraíba e de uma turmalina sem os elementos químicos, né? Isso. E outra coisa, gente, ó. Qualquer um me enganaria. Eu mesmo me enganaria com essa pedra. Olha aí, ó. Toda a estética dela, a composição ali lateral e tudo mais dessa pedra indica ser 100% uma turmalina Paraíba. Só que, ó, olha, vai pro espectro. Tá logo. Olha aí. É um pico totalmente diferente da turmalina Paraíba, né, que nós mostramos anteriormente. A gente vai fazer a comparação aqui também. Então, com base nesse pico, a gente pode considerar que é uma turmalina indicolita, uma turmalina sem os elementos químicos necessários pra serem chamadas de turmalina Paraíba. E é uma gema que parece muito, lembra muito. Qualquer leigo pode ser facilmente enganado. Não precisa ser nem leigo, né, pessoal? Porque não dá pra você ver a composição química da gema a olho nu. Tem muita gente que fala que tem ouro, que tem isso, que tem aquilo, mas também são lendas. Não existe ouro na turmalina Paraíba. Os elementos são o cobre e o manganês, né? Ah, maravilha. O ouro, quando o pessoal fala de ouro, é porque são inclusões de cobre cristalizados que lembram, sim, o ouro, mas não são ouro, né? Então, muita gente procura, a gente falando, ah, tem ouro? Não, não tem ouro, isso é lenda, é cobre e manganês. Ah, mas eu vi ouro dentro. Não, você viu um cristal de cobre, né, cristalizado ali, que lembra o ouro. Agora, voltando à comparação, agora para a Eba do pastor Gilberto, que ele trouxe, a diferença do gráfico é bem nítida, né? Ou seja, ela vai lá em cima, né? Essa daqui é um pico bom. Vai lá em cima, é um pico totalmente diferente da turmalina comum, né? E com esse pico alto, né, a gente pode dizer, opinar, de que tem grande chance de realmente a gema ser lá da Paraíba, né? Ok. Então é isso aí, pessoal. Vira aí que explicação fantástica. É por isso que é bom falar com quem sabe. O ouro dentro da turmalina Paraíba, que até eu, até agora, eu achava que existia, porque eu sempre ouvi essa história, eu sempre... Olha aí, gente, a diferença do pico. Olha como que deu negativo aqui, ó. Cantinho aqui, ele desceu totalmente. Turmalina comum. Comum. E agora? Quando coloca a original. Ó. A turmalina. Olha lá, pessoal. Ó. Seria o pão de açúcar aqui, né? Esse pico está um pouquinho mais alto, porque é bem provável que a gema realmente seja brasileira. Sim. Isso aí. Ok, pessoal de casa? Agradeço muito aqui essa explicação fantástica do Felipe. tira da sua cabeça, então, a partir de agora, como eu já arranquei da minha, que não existe o ouro dentro da turmalina Paraíba. Existe manganês e cobre. Ok? O que muita gente fala que chega a ver ouro lá dentro não é. É cobre cristalizado. É na turmalina. Na gema. Na gema. Pessoal, um abraço. Se inscreve aí no canal. Deixe o seu like. Muito obrigado. Muito obrigado a Deus Menino aqui do Laboratório Ignos. Esse ano pode estar contando conosco. Isso aí. Pessoal, é bem no centro de Belo Horizonte. Da rodoviária aqui. Se você for ver a pé, você vai gastar 15 minutos. Para chegar da rodoviária de Belo Horizonte aqui no Laboratório dos Meninos. É super perto. Mercado Novo aqui. É um pulinho, questão de 8 minutos a pé do Mercado Novo. Não perde essas oportunidades não, gente. Compartilha esses vídeos. Porque a informação é o que o povo nosso está precisando. E graças a Deus aqui hoje nós estamos saindo daqui enriquecidos com tanta informação. De poder estar vendo o laboratório mostrando como que é feito esse trabalho. Valeu e aquele abraço.